Dando início ao segundo bloco, Kátia, você falou anteriormente sobre a autobiografia de Malcolm X e como é que você trabalhou com isso. Fala para a gente. Bem, no meu TCC, o que eu traduzi foi a fotobiografia dele, que foi escrita por uma escola negra americana, que no momento me ocorre o nome, mas era uma outra coisa. Agora, a biografia dele era, quando você menciona a biografia dele, uma coisa que me chamava muita atenção nas aulas, nas salas de aula, na University of Georgia, é que havia sempre um homem negro que estava ali precisamente porque leu Malcolm X. E eles trazem uma questão de dizer que a vida deles mudou. E é incrível que até hoje você escuta esses depoimentos dos homens african-american, que as suas vidas mudaram a partir da leitura da autobiografia do Malcolm X. E você fez, então, lá na Universidade de Georgia um doutorado em letras, é isso? Sim, eu já cheguei lá com a experiência. A experiência sua na cidade dos persegueiros. Tudo lá é Peachtree, tem mais de 100 ruas, ladeiras, viadutos, com o nome de praça, com o nome de Peachtree, que é persegueiro, né? Sim. A University of Georgia, ela fica em Athens, que fica a uma hora e meia de Atlanta. E Atlanta é a nossa referência de civilização, digamos assim, porque Athens é uma college town. A única coisa que tem mesmo lá era a Universidade. Então, a gente está toda hora indo para Atlanta e toda hora se perder em Atlanta. Porque são mais de 120 ruas, driveways com o nome de Peachtree. Gente, vocês não têm imaginação? Dá para colocar outro nome, porque é o estado dos pêssegos, né? E pêssegos maravilhosos, enormes, muito doces, né? Mas daí ia ter esse nome, né? E quando... E aí eu já saindo da universidade, já fazendo gancho com... Mas a gente pode falar mais da universidade, só para dizer que depois eu morei em Atlanta. Porque eu fiquei dois anos na Emory University como professora visitante por dois anos. Então, aí eu fiquei bem dentro de Atlanta. Eu morava em Decatur e deu para viver bem aquela vida negra de Atlanta, né? Porque é uma cidade muito particular nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, você vê as divisões raciais fortes ainda dentro da cidade. Principalmente domingo de manhã. Domingo de manhã, na hora que as igrejas estão funcionando, você vê todos os brancos nas igrejas brancas, todos os negros nas igrejas pretas, né? Você percebe a divisão da cidade. Assim como alguns concertos. Quando você... Uma semana antes de vir embora, nós entramos em um shopping onde estava acontecendo dois concertos. Um country e o outro era Liz Wright, que eu amo, que é uma cantora negra, jovem americana. E você vê aquelas duas fileiras, assim, de os brancos indo para o country e dos negros indo para a Liz Wright. E, assim, sem problema, cada um seguindo a sua... Total. E tanto que eu gostava muito de... Eu conheci lá aquele Dave Matthew Band, e eu falava para as outras professoras negras, né? Que eu gosto de... Elas falavam, eu quero ver você ir num show, Dave. Você vai aparecer na News, porque é a única mulher negra no show. Pois era uma banda branca que fazia uma coisa ligada à black music. E ele é... E o vocalista, ele é da África do Sul, se eu não me engano, entendeu? Ele não é... E ele é maravilhoso. E tem umas músicas com temas negros e muito... Então, eu fiquei gostando só à distância, não me atrevi a ir. E na universidade foi, assim, muito... Foi uma experiência, realmente, um divisor de água na minha vida, como uma mulher negra, né? Como cidadã brasileira, porque você não tem melhor forma de entender o seu país do que quando você está de fora, olhando para trás, estudando o seu país e explicando o seu país. Não, e nós temos uma experiência muito especial lá, porque a maneira como nos veem... Ou seja, nós somos vistos, uma pessoa que você é vista como uma negra americana. Enquanto você estiver calada... E você pode penetrar dentro da realidade local, mas com uma visão de fora. Sim, sim, sim. Isso eu... História comparada, doutorado, história comparada, isso te dá uma possibilidade fantástica. Da mesma forma que... Porque os brasileiros da universidade eram todos brancos, né? Latinos, portanto. Latinos. Isso. E aí eu cheguei e eles começaram a me apresentar. Ali é o mercado, ali... E quando nós chegávamos nos espaços, os negros me cumprimentavam. Aí sua amiga minha, Alessandra, que era quem eu mais circulava por ali, me introduzindo mesmo na cidade, ela falava, olha, eu já venho a esse restaurante já tem dois anos, ninguém nunca falou comigo. Essas pessoas negras que trabalham aqui, eles tocaram o seu cabelo. O americano não toca no outro. Querida, isso é coisa de comunidade. Isso aqui é negro com negro. Negro com negro. E isso é uma coisa que eu gostava demais, essa coisa de, sabe, nos olharmos, trocarmos o olhar e nos cumprimentarmos assim com a cabeça e passar, sabe? Eu estou te vendo, né? Eu estou te vendo. Mas a maioria dos meus alunos eram todos loiros. Todos loiros. Eu tinha... Porque Georgia, né? Nós dizíamos que era... Nas primeiras fileiras, era uma gangue de barbies. Porque eram os meninos muros. E foi interessante, porque quando eu voltei para cá, que eu encontrava as minhas amigas da PUC, falava qual a diferença de Brasil e Estados Unidos. Assim, eu acho que os nossos brancos têm mais melanina, são mais interessantes. São brancos principalmente originários do sul, da Europa, não é? Sim, sim. Portugal, Espanha, Itália, não é isso? Sim. E outra coisa também que me chamou muito a atenção, ainda mais depois de tempo de faculdade no Brasil, era que quase todos os meus alunos, independente da família que tinham, todos eles trabalhavam. E em tudo dentro do campus, da universidade. Tinha essas minhas alunas barbies, e tem aqueles ônibus enormes que circulam dentro do campus, e elas dirigiam aqueles ônibus. Às vezes eu entrava e falava, me senta, eu falava, como é que você pode estar dirigindo esse ônibus? Você é muito miúda. Eu andava e faz tudo sozinho, sabe? E foi, nesse sentido, foi uma experiência muito, muito forte, muito mais que forte, sabe? muito educadora para mim, tanto quanto sobre os Estados Unidos, quanto sobre o Brasil. Por exemplo, o dia que um aluno veio para a minha sala com a camisa, que a bandeira era bandeira dos confederados. Desconfederados. Aí eu fechei a minha cara, eu olhei sério para ele, ele não voltou no dia seguinte, sabe? E você tem que tomar uma postura, você tem que ter essa postura, porque também é... Aí você está do lado negro de lá. Então, você tem... É a solidariedade... Do lado negro com a força. Exato, exato, exato. E também com a língua, né? Porque eu cheguei com o inglês daqui, que a gente vai fazendo. Quando eu cheguei, nem eu entendia bem o que eu queria falar. Mas eu já cheguei em sala de aula, porque eu era TA. Para ter a bolsa, você tem que dar aula. Eu já cheguei dando aula, sabe? Os oito anos que eu vivi nos Estados Unidos foi dando aula, sabe? A partir do segundo ano, eu já comecei a assistir, porque no departamento de Romance Languages, a gente assistia aula em português e espanhol. Mas aí, no segundo ano, eu já saí dali e fui fazer Women's Studies e African American Studies. E já cada vez mais se expondo à língua, né? Eu fazia faxina no meu apartamento no final de semana, ouvindo a C-SPAN, que são os escritores falando dos seus livros, né? E principalmente sem prestar atenção, sem fazer a leitura labial, você vai treinando no ouvido, né? E aí, pronto. Aí foi maravilhoso. E é uma constante que eu tenho na minha vida até hoje. Nós temos uma coisa comum, que é esse campo da tradução, né? Sim. Mas você faz tradução de contos, né? Eu faço tradução de ciências sociais, do Zygmunt Bauman, como é que é essa experiência para você? Olha, eu não... Está passando uma música aqui. Eu não... Eu, hoje em dia, quase não trabalho mais com tradução, mas, principalmente, porque eu não tenho a disciplina necessária para a tradução. Quando eu me formei em tradução, eu saí e fui trabalhar numa empresa de tradução de todo mundo da PUC, e nós estávamos perto de... Nós estávamos traduzindo o Word de 2000, que ia começar para 2000. Ganhei muito dinheiro, mas eu vi que eu não podia... Eu não aguentava fixar. Eu sou muito conectada com cultura, estudos de cultura e análise de cultura. Eu não aguentei fazer aquilo. Então, hoje em dia, eu só traduzo as coisas para os cursos que eu organizo sobre mulheres escritas ou alguma emergência, como agora na pandemia. É um bico, é um giga que me salvou dessa de revisão, de tradução, e eram textos negros que me interessavam que eles estivessem bem produzidos dentro do Brasil também. Então, só nessa circunstância. E não, não, só literatura, só texto literário. Esses outros não dá para mim. Meu espírito não aguenta. Agora, você trabalhou na Fundação Cultural Palmares e na CP. Como é que você vê o desmonte desses órgãos de Estado no atual governo? Olha, muito, muito, muito triste. E isso não é de agora. Foi Cobrinha que me levou para a CP como assessora internacional. Inclusive, nós fomos para a África do Sul, eu e Cristiane Sobral, para fazer uma palestra nas universidades lá, falando sobre a situação no Brasil. E eu era muito mais... Eu tinha mais agência na Palmares, por ser menor, do que na CP. E quando eu estava na CP, foi muito próximo do... Eu fui para a CP, eu acho que no início de 2016, e em 2016 aconteceu tudo isso. E tem um fato muito interessante, porque os funcionários da CP começaram a me perguntar por que não vem ninguém, porque nós ficamos lá boiando, depois que a Dilma saiu, e que saiu também tirada a Dilma, ficamos nós funcionários lá aguardando o dia que alguém aparecesse para tomar conta da casa. E os funcionários que me viram entrevistando pessoas, porque eu e a Edileuza Santos Souza organizamos um livro sobre o histórico das ações afirmativas no Brasil, eles nos viram entrevistando pessoas e eles cismaram que ali estava sendo contada a história da CP e que eu não estava entrevistando eles. Toda hora me cobravam. Então, quando nós ficamos lá soltos, vagando, eu falei, então tá, agora eu vou começar a entrevistar vocês. E essa sua pergunta me lembra muito a fala deles, porque na fala deles, é um material que eu tenho ainda, que eu ainda não fiz nada com ele. Na fala deles, você percebe o início e fim de uma coisa muito importante que mudou a vida, inclusive deles, que apenas trabalhavam lá, pessoas negras e brancas, e toda vez que eu vejo essas notícias, principalmente sobre a Palmares, é uma coisa devastadora por tudo que estava se propondo ali. E outra coisa, a América Latina toda, esperando esse livro que nós estávamos produzindo para saber como implementar essas ações afirmativas. Então, nós estávamos, inclusive, sendo modelo para outros países. empresas, né? Então, foi muito complicado, está sendo muito complicado ver esse desmonte ainda. E é por isso também que eu tenho que trabalhar nesse material, que eu quero publicar isso, porque eu acho que é importante, principalmente nós, leiamos o que essas pessoas, o que esses funcionários têm a dizer sobre o processo. É, porque eles têm a vivência interna. Sim, tem. É coisa da própria carne. Kátia, foi um prazer imenso conversar com você. O nosso papo vai se esticando e a gente tem que cortar, infelizmente, porque temos um limite de tempo. Mas eu quero agradecer pela sua participação e só dar a sugestão. Publica esse texto, hein? Sim. Vai ser importante. São oito pessoas. Muito bom. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto